Bom dia, boa tarde ou boa noite, hoje eu vou dar uma dica muito especial para vocês sobre algumas pragas que dá em algumas plantas, no caso, eu vou falar de uma planta e de uma praga, dê uma olhadinha só nos vídeos de hoje. Olha só, essa aqui, essa epitênea ou baby sun, conhecida em alguns lugares, também em outros lugares como rosinha de sol, aqui ela está cheia de coxonilha, está vendo? Coxonilha. Ok, e vocês estão reparando que ela tem um monte de formiga? Geralmente, onde a gente tem coxonilha, tem formiga. Por que tem formiga? Porque a formiga adora a coxonilha, entendeu? Para a formiga, a coxonilha é doce, entendeu? Enfim, só que a formiga não dá conta de tanta coxonilha, está vendo? Não dá conta. A gente tem jogado vários tipos de veneno, entendeu? E depois eu falo para vocês quais são os que a gente joga. Bem, como nesse caso é só um vaso, a gente tem feito o seguinte, a gente tem tirado, como é uma planta que pega de galho facilmente, a gente tem tirado, né? Tirado um pouco da terra de cima, está um pouco com coxonilha também, você pode ver aí, entendeu? E botado uma terra nova por cima e tal, e replantado de um outro lugar, tirado de galho de um outro lugar que não tem, entendeu? E às vezes a gente precisa nem jogar o veneno, é só fazer isso, tirar por cima da terra e colocar terra nova e colocar mudas novas, entendeu? É isso.